Olá, continuando aqui a sequência dos Dream Killers, que são aquelas crenças que te impedem de ir além na vida, hoje vou falar sobre aquela responsabilidade social que você tem com a sua família, com os seus amigos, com colegas no trabalho e com diversas outras pessoas e achar que priorizar a própria vida é muito egoísmo. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando desse lugar super especial que é o Cabo da Boa Esperança, é o extremo sul do continente africano e resolvi fazer mais um Dream Killer aqui pra você. E essa crença funciona mais ou menos assim, mas Ian, eu tenho responsabilidades com a minha família, eu tenho que cuidar dos meus parentes, eu tenho que cuidar dos meus amigos, dos colegas de trabalho, da minha equipe e se eu passar a cuidar só de mim e priorizar a minha vida, você não acha que é muito egoísmo? Claro que não, você deve viver a sua agenda e não apenas a agenda dos outros, porque a sua maior responsabilidade é modelar uma vida com sentido e com significado, porque sem isso você não vai conseguir ajudar os outros. Eles já são adultos e você deve tratá-los como adultos, porque se você ficar tratando cada um deles como criança, sendo uma babá, você não só vai impedir a evolução deles, como também você vai deixar de viver com mais intenção e mais energia os seus próprios desafios e a sua própria vida. E aqui, o que eu tô falando não é pra confundir como vai viver sua vida de forma individualista, egoísta, só olhando pro próprio umbigo e foda-se o resto. Não, pelo contrário, você cuidando da sua própria vida, muito provavelmente entrando num ritmo alinhado com o que você realmente acredita e com um projeto de impacto, você vai começar a agregar valor na vida dos outros, porque isso vai se tornar muito mais natural. O que eu quero dizer é que se você fortalecer o equilíbrio entre corpo, mente e espírito e começar a desenvolver a sua arte, o seu propósito de maneira mais presente, com certeza aí você vai ter mais energia, mais positivismo, mais dinheiro, mais tempo, você vai poder trabalhar com caridade, voluntariado, aí sim você vai conseguir começar a ajudar de forma mais sustentável as pessoas ao seu redor. Mas primeiro você tem que cuidar de você. E caso você abra mão dos seus próprios sonhos pra ajudar os outros a conquistar os seus sonhos, o risco é muito grande de em algum momento você se frustrar e acabar culpando os outros por você ter deixado de viver a sua própria vida. E aí todo mundo perde. E é por isso que eu te convido a aprender a falar mais não na sua vida. Você começar a priorizar a sua agenda, se tornar mais protagonista da sua própria vida, descobrir a sua arte, trabalhar com o que ama, porque dessa forma, mesmo que você seja um pouquinho mais egoísta durante um período na sua vida, tá tudo bem, porque logo quando você se fortalecer e estiver nos trilhos, você vai voltar a impactar positivamente a vida de todos ao seu redor. E dessa forma, com muito mais qualidade e sustentabilidade. E é isso, espero que tenha curtido a mensagem desse novo vídeo aqui da sequência dos Dream Killers. Priorize a sua vida, não tem problema você se botar em primeiro plano, dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar ainda mais as pessoas ao seu redor. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, porque ainda vou fazer vários outros vídeos aqui nessa pegada. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site, é só clicar aqui em um desses links, e assim a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre como superar algumas dessas crenças e modelar o seu lifestyle aí pra viver com mais sentido e liberdade. Beleza? Até a próxima! Vai falando aí, conta a sua história. Esse é um dinossauro! Você viu? Ele veio mesmo pra cima! Caralho! Esse foi sinistro!